Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? A Honda traz de volta o nome Tornado para o mercado brasileiro, uma moto voltada para o off-road, mas ela é totalmente nova, novo motor, novo quadro, novas suspensões, novos freios, tudo novo. E eu vou mostrar para vocês hoje, fazendo um off-road, andando na estrada com ela também, e mostrar tudo o que ela entrega para quem quer se aventurar num final de semana, ou até mesmo durante a semana. Vem comigo que o dia está muito bacana, o vídeo está muito legal e essa paisagem está incrível. A Tornado ficou famosa nos anos 2000, porque era uma moto, para quem estava querendo começar no off-road, o dia era uma moto com um preço interessante e aquela entrada, uma Tornado 250 cilindradas. Fez muito, mas muito sucesso. Ela teve um concorrente depois, que foi a Lander, da Yamaha, que continua existindo até hoje, mas a Lander não vendeu nem perto do que a Tornado vendeu. Então realmente ela fez muito sucesso. Só que depois de alguns anos, a Honda tirou a Tornado do mercado e trouxe a XRE. Só que a XRE era muito mais voltada para a estrada, muito mais voltada para o asfalto, para a cidade, para o dia a dia. E aí sim, a Lander matava ela no off-road, era muito melhor no off-road. Agora a Honda resolveu trazer de novo a Tornado para o mercado, focada realmente no off-road, mas também trouxe uma outra, a Saara, focada no on-road. As duas motos têm a mesma base, é o mesmo chassi, é o mesmo motor, mas com diferenças bem significantes para quem quer fazer um off-road ou para quem quer andar na estrada ou até mesmo dentro da cidade. Vamos começar falando do preço. R$ 27.690,00. Esse é o preço sugerido de venda. Mas a gente sabe que no mercado hoje brasileiro é muito difícil encontrar uma moto Honda pelo preço sugerido do site. As funcionárias sempre colocam um pouco mais. Então eu acredito que vocês vão encontrar ela por uns R$ 32.000,00, dependendo do local. É um preço interessante porque ela te entrega muito para te realmente se divertir no off-road. Ela é um pouco mais cara realmente do que a Lander, mas ela também é melhor do que a Lander. E eu vou mostrar para vocês agora o que ela mudou. Vamos lá. O quadro dela é o mesmo quadro usado na Saara, que é o quadro que já veio da CRF, ou seja, um quadro super robusto, super interessante, mas ela mudou muito em relação à suspensão principalmente, porque o foco dela realmente é o fora de estrada. O ângulo de caster, que é esse ângulo aqui da suspensão dianteira, ela ficou mais para frente. Ele tem 26 graus de ângulo, ou seja, o entre-eixos da moto também ficou maior, exatamente para te conseguir atacar melhor no off-road. E o trail dela também mudou, 123mm, exatamente por causa desse novo ângulo de caster dela. Na suspensão dianteira ela tem mais curso também, são 245mm aqui, e ela tem também essa sanfona aqui, que é um guardapó, exatamente para proteger a suspensão durante o off-road. O legal aqui é que ela tem todo o sistema de suspensão aqui, todo em alumínio, um alumínio forjado aqui, que nem outras motos mais caras não tem, então fica tudo muito mais leve. Já na suspensão traseira, ela também tem bastante curso, 127mm, ela é mono amortecida com ProLink, ProLink está aqui embaixo e ele é diferente do ProLink da Saara, ele tem sete ajustes de pré-carga, então dependendo do que você vai fazer, se você quer levar algum carona, ou se você é mais pesado, ou dependendo do off-road que você vai fazer, você pode mudar até sete vezes, sete posições diferentes de pré-carga, e ele também aumentou a capacidade de absorção de impacto. Também é de alumínio, então toda a balança traseira aqui também é de alumínio, ou seja, ela realmente é muito mais focada no off-road do que a própria Saara, que também vai bem no off-road, mas essa aqui é muito mais interessante. Outro item que aumentou foi a altura do banco, são 890mm, então para subir, inclusive para mim fica até meio difícil de subir nela, ela vem com pedaleiras off-road, ou seja, vem com essas garras aqui, para realmente a bota grudar mais ali, então não tem aquela borracha para absorção, então realmente é bem mais, não vou dizer focada no off-road de novo, porque vocês já entenderam essa parte. E aí como ela tem esses itens de alumínio, ela ficou mais leve, ela tem 143kg, ela é mais leve do que a Saara também. E a posição de pilotagem é mais off-road, por quê? Porque aqui, nessa parte do tanque, ficou mais esguia, e aí consequentemente aqui o banco também, o banco ficou mais fino, em ter isso, e mais fino para quando a gente puder levantar e ficar de pé na moto, fica muito melhor para fazer off-road. Então realmente toda essa parte de cima aqui da moto foi toda alterada em relação à Saara, na Saara tem um banco maior, mais largo e tal, não que seja desconfortável o banco, só é mais fininho para a gente poder ficar de pé da maneira mais fácil. Aqui na frente também, muda que ela tem aqui o paralama em cima na Saara, é um paralama embaixo, então o paralama vem desde a parte aqui de cima, assim como manda um off-road de verdade, mas a posição de guidão aqui é a mesma, a mesma altura de posição de guidão, só realmente ficou mais alto o assento, e quando a gente fica levantado, o guidão fica na posição bem boa mesmo. As rodas são raiadas de 21 polegadas aqui na dianteira e 18 polegadas aqui na traseira, o mesmo tamanho da Saara, inclusive ela usa o mesmo pneu da Saara, que é um pneu, vamos dizer, que seria uns 70% on-road e 30% off-road. Aqui eu acho que eu mudaria, faria diferente. É claro que eles estão pensando que o pessoal vai andar com essa moto na estrada também, que ela pode, não tem problema, mas como ela é mais focada no off-road, eu colocaria um pneu um pouco mais também para o off-road, vamos dizer assim, um número acima desse, com umas garras um pouco maiores. Mas a Honda entendeu que seria essa o melhor pneu. Inclusive, se vocês quiserem trocar de pneu, se vocês quiserem colocar um pneu mais off-road nela, procura lá na pneustore.com.br, utilizando o nosso cupom APSINCERTO, tem desconto na compra do pneu, e tem vários modelos diferentes. Agora, uma coisa que ela tem é a trava de pneu para uso no off-road. Então aqui, tu tira essa travinha aqui, e aí tu consegue colocar uma trava de pneu, porque quando tu usa o pneu mais murcho, ele tende a rodar no aro. Então nesse caso aí não vai acontecer isso. E sim, ele usa pneu com câmara também. Pode ver que está escrito até street aqui no pneu. Poderia ser um pouco mais off-road. Ela também é equipada com freio a disco na dianteira e na traseira. Na dianteira são 256 milímetros, é bem grande e com ABS. E na traseira são 220 milímetros, também com ABS. Então ela tem ABS na frente e atrás. Só que tu não consegue desligar o ABS dela. Muita gente vai dizer aí que para o off-road o ideal seria desligar o ABS, principalmente o ABS traseiro. Eu concordo com isso também. Mas a Honda nesse caso aqui entendeu que ABS é segurança e que era melhor não desligar o ABS. Então eles fizeram o ABS um pouco mais voltado para o off-road também nesse caso aqui. Então a calibração é um pouquinho diferente da calibração da Saara. Falando do motor, é um motor de um cilindro com 293,5 centímetros cúbicos e é flexível. Pode usar álcool ou gasolina. É a mesma base do motor da CB300, a mesma base do motor da Saara também. A diferença fica na potência, que aqui é um pouquinho menos do que na Saara. São 24,3 cavalos na gasolina e 24,8 no etanol e 2,7 quilograma força-metro de torque na gasolina e 2,74 no etanol. Ela faz 0 a 100 em 10,8 segundos no etanol. Por que essa diferença de potência em relação a Saara? Por causa da caixa do filtro de ar. Aqui, olha. Como essa parte é toda menor, para a gente poder, para ela ser mais esguia, a gente poder ficar de pé mais fácil nela, a caixa de filtro de ar ficou um pouco menor, então ela recebe um pouco menos de ar, a potência caiu um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, como a caixa de ar enche mais rápido, ela tem uma resposta mais rápida. Sim, então ela tem um acelerador, a resposta dela é mais instantânea do que a da Saara. E a velocidade máxima dela é de 129 km por hora. Tá bom, pegar uma estrada aí, dá para andar 120 tranquilo com ela. Esse motor é arrefecido a ar e óleo, então ela tem um radiador de óleo que fica aqui nessa parte, tem somente um comando de válvulas, já tem injeção eletrônica, tem a sonda lambda aqui, e já está dentro do Promote 5, ou seja, já está dentro das leis de emissões. Inclusive, achei bem bonito aqui o escape dela. Aqui na relação, é que ela teve uma mudança em relação à Saara, ela está um pouquinho mais longa. Ela não deveria ser ao contrário, Gustavo, porque ela tem mais força na F-Road, pois é. Mas é que o motor todo já foi calibrado para ele ter mais uma resposta melhor, e ele ter uma resposta melhor mesmo. Só que aqui, eles tiraram alguns itens, aquelas borrachinhas e tal, que se eu deixasse ela mais curta ainda, daria um soco muito forte. E aí, soco forte, quando tu acelera, é saída de traseira, e pode ser ruim, né? Então eles alongaram um pouquinho, só um dente a mais na relação. O tanque também ficou um pouco menor, 13,8 litros de capacidade, com 13,7 litros de reserva. Segundo o Instituto Mauá, que faz os testes, ela faz 22 km por litro no etanol e 29,8 na gasolina. Isso dá uma autonomia de 300 km no etanol e 410 km na gasolina. Então, dá para rodar bastante com ela. Agora, mais itens de segurança aqui, é a iluminação. Cara, farol de LED é segurança, ilumina muito bem. Então ela é farol full LED, na verdade, tudo dela é LED. Então, farol alto, farol baixo, os piscas também são em LED, tudo LED. Na traseira, a mesma coisa, tudo em LED também. Aqui, o freio, sinaleira, as piscas, tudo em LED. Segurança, isso, eu gosto muito. E ele também recebeu um painel de instrumentos novo, diferente do painel da Saara, que também é digital, 100% digital, e ele é completinho, tá? Ele mostra, não sei se vai dar para ver direito aí, mas ele mostra a capacidade do tanque, velocidade, rotação, marcha que está, tem trip, tem também consumo de combustível e tem luminosidade também, né? Então, assim, é um painel completo, diferente da Saara, mas é completo, né? Uma coisa que ela perdeu aqui, em relação à Saara, é que ela não tem o USB, para carregar o celular. De novo, a Honda entendeu que ela é mais off-road, não precisava disso, mas, na verdade, se fosse esse o ponto, os pneus também seriam mais off-road, né? Então, realmente, é. Tira alguma coisinha para a moto ficar um pouco mais em conta para o pessoal, né? Aqui, tudo comum, né? Pisca, buzina, para ligar a moto aqui, freio, e o freio não é combinado, acho que eu esqueci de falar isso, né? Ele é ABS, mas ele não é combinado, então, freio na frente ou freio atrás. Embreagem, a embreagem é interessante, a embreagem tem auxílio, então, ela fica bem macia, e ela é deslizante. O que isso quer dizer? Quando eu reduzir uma marcha muito forte, a roda traseira não vai travar, ela vai deslizar, realmente, a roda traseira, né? Isso a Honda está colocando em todas as motos dela de baixa cilindrada também, né? Outro ponto é que ela tem um câmbio de seis marchas, e aqui na pedaleira, também, ela é articulável, ou seja, se a moto cair no chão, algo assim, não vai quebrar. Tá vendo aqui, ó? Assim como aqui sobe, né? Aqui também é articulável, também não vai quebrar. Outro ponto de proteção aqui do motor, tem um skid plate aqui embaixo, né? Então, protege todo o motor, essa parte aqui de aço, tá? Então, protege tudo aqui, para, enquanto estiver fazendo off-road, pegar uma pedra, algo do tipo, né? Não quebrar o motor, nem nada disso, tá? Outro ponto interessante são as revisões também. As três primeiras revisões têm mão de obra gratuita, e depois as outras revisões têm a troca de óleo gratuita. Então, fica muito mais barato, aí tu vai pagar um pouco mais de 2.300 reais para fazer seis revisões na moto. E ela não tem aqui os apoios para o baú, mas, claro, né? Tem aqui, para te amarrar alguma coisa, alguma coisa aftermarket, e aqui também, para quem vai atrás, segurar de forma mais segura também, né? Olha só como ela é ex-guia, né? E como a altura dela é boa. Ficou uma moto, pessoal, interessante porque realmente dá para usar na cidade e tudo, mas, assim, no off-road é que ela se sai melhor, né? Inclusive, a gente já fez, para ver que ela está suja realmente, né? Olha como é que está o meu capacete aqui, ó. Bem sujo também, a câmera também bem suja, tá? Inclusive, falando de capacete, lembra, né, pessoal, para andar de moto sempre com proteção. Olha só, eu estou de bota, de calça, está bem suja e tudo, né? Estou com a jaqueta, de luva, de capacete, né? Tudo isso é muito importante, seja para fazer um off-road ou seja para andar na estrada, na cidade. Eu já caí de moto, eu sei o quanto dói, o quanto é complicado, então use sempre equipamentos de proteção e equipamentos bons, tá? Todos os meus, eu peguei lá na SBK Store, que é uma loja em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Ela envia para todo o Brasil através do site. Se quiser ir lá também, é muito legal a moto. Acontece também encontros lá, cafés nos sábados de manhã. É bem, bem legal mesmo e tem um cupom de desconto nosso aí que vocês podem utilizar para comprar qualquer produto. Dito tudo isso, apresentada a moto para vocês, as características dela, vamos fazer o off-road, né, que eu já fiz na vinda para ver como é que era e agora eu vou gravar na volta para passar minhas impressões para vocês e ver como é que ela anda. Mas digo uma coisa para vocês, eu não sou um cara de fazer muito off-road, mas foi tão fácil, mas tão fácil que isso quer dizer alguma coisa, quer dizer que ela é boa mesmo. Então pessoal, eu estou em cima da moto, é difícil para mim, ela é muito alta ali aqui, eu só encosto a pontinha dos pés no chão, porque é isso, ela é mais alta do que a Saara. Tem uma Saara aqui, inclusive, está aqui uma Saara. E vamos ligar aqui, painelzinho digital, tive que dar uma limpada aqui por causa do pó, partida elétrica, está ligada, vibração normal, de como qualquer um cilindro. Pessoal aí, tudo buzinando. A ideia é que a gente ande com tornado, mas tem algumas pessoas de Saara, então tu vê que a Saara também faz o que ela faz, só que a diferença é que essa aqui passa mais fácil, melhor, como ela tem mais jogo de suspensão, a suspensão é mais macia, o acerto de suspensão é diferente por causa das válvulas dentro das bengalas, são diferentes, além de ter mais curso também, então ela passa melhor. Vamos embora. Uma coisa ruim aqui do off-road com essa câmera que eu estou usando é que fica um pouco aberto o capacete, daí fica entrando pó nos meus olhos, mas tudo bem. O pessoal está andando de pé aí, eu estou andando sentado para mostrar para vocês por enquanto. Cara, ela assim, eu já sei porque eu já vim já subi com ela até aqui, então assim, ela vai muito bem. A gente pode colocar ela nos buracos, nas pedras, exatamente por causa do curso da suspensão e mais maciozinho, ele vai muito bem. Uma aguinha aqui, vou levantar. Vou de pezinho agora aqui para vocês verem. levantar é muito fácil, a bota prende bem na pedaleira e tu fica muito bem reto aqui. Para mim, ela está em uma posição muito boa aqui, o guidão. Tem gente mais alta que o guidão fica um pouco baixo, mas aí, vai de pessoa para pessoa. Aí tem que comprar uma moto maior também. mas para mim, ela está em uma posição ótima. Eu fico de pé muito fácil, o banco, por ser mais slim, ele facilita muito. Claro, essa aqui é uma telhazinha de leve para mediana, até que tem alguns carros aí, por exemplo. E é melhor vir de pé aqui, porque se não, tu fica batendo com as costas no banco, é ruim. Então, vir de pé é muito bom. Agora, eu sentei um pouquinho aqui só para reduzir marcha. Na descida aqui, vem freando, vem cuidando. Não pode frear muito, senão, embora ela tenha ABS, a roda trava. E é ruim, então, vamos com descidinha com calma sempre. Mais uma aguinha aqui, tudo sujo já. E assim, a resposta realmente do acelerador é muito rápida. Tu mete da acelerador ela já ela já responde na hora. É até arisca em algumas vezes, tem que cuidar, se tiver com marcha baixa ela vai ela vai querer estacionar, porque afinal de contas ela não tem controle de tração. Moto pequena assim, não tem esse tipo de controle. Difícil de ter. Nós já rodamos 76,6 km. Desses, foram 25 km, mais ou menos 25 km de subida de off-road. Então, agora, mais 25 de descida de off-road. O que eu não gostei muito foi aqui o espelho. Não me adaptei muito bem, poderia ser mais alto o espelho. Mas aí, acho que é questão de costume ou de gosto pessoal mesmo. Aí, é todo mundo descendo com calma. Afinal de contas, a gente não está aqui fazendo competição, nem nada, né? A gente está passeando, testando a moto, então. Tem porquê. Agora, vamos passar por um laguinho ali em Raxim. Aqui, olha essa subidinha assim, eu estou fazendo em segunda marcha, daria para fazer em terceira também, mas a segunda a gente tem mais controle do acelerador. E, cara, assim, pode passar, vendo esses obstáculos? Pode passar que ela passa. Não tem problema. E ela é macia, ela é confortável, a suspensão ela tem muito, não é só ser comprida, né? Ela tem muito jogo de ser macia também, então, tu passa pelos obstáculos e nem sente. mesmo sentado, tu não sente muito. Aí fica aquelas perguntas sempre, ah, mas uma outra moto comum passa por aqui. Sim, tem carro passando por aqui, tem, provavelmente, outras motos devem passar por aqui também, mas assim, quão fácil ela passa e quanto tu sofre para passar aqui, né? se eu vier com a minha moto aqui, por exemplo, que é uma XJ6F, cara, vou sofrer, suspensão vai sofrer. Essa aqui não, essa aqui copia absurdamente bem tudo. E de novo, né? É uma trilhazinha leve para média, assim, né? Então, se botar numa trilha mais forte, daí, aí realmente, ela vai fazer coisas que outras motos não fazem. é muito, pessoal, é muito fácil mesmo, sério. Quem, quem quer comprar um motinho para se divertir, assim, no final de semana, fazer umas trilhazinhas e tal, essa aqui, e gosta de fazer trilha, né? Não é muito meu choque, como eu falei para vocês, né? Eu, meu negócio é mais estrada mesmo, mas, mas aí que tá, como para mim está tudo muito fácil aqui, eu entendo que a moto é boa, né? Se fosse algo difícil, se eu estivesse sofrendo para fazer isso, a gente entende que a moto não é, não é correta para fazer esse tipo de uso. E a Honda sabe fazer isso aqui muito bem, né? Porque há muitos anos ela já tem isso, hoje em dia, ela tem uma moto grande que é a Africa Twin também, que também passa por esses obstáculos muito bem, aí sim, a gente paga uma moto lá de 70, 100 mil reais lá, vai fazer essas coisas também. Melhor, mais forte, mais rápido. Mas, não custa 27, 28 mil como essa aqui, né? Talvez alguém pergunte, né? Ah, mas esse motor 300 cilindrados só tem 24 cavalos, né? Tem motor 300 cilindrados aí que tem 40, 42, né? Concepções diferentes, né? Aonde está a potência, onde está o torque, né? Essas motos que tem mais potência, ela tem que girar muito, né? Tem gradações de comandos, de válvulas diferentes, é tudo muito diferente. Aí são motos mais esportivas mesmo. Motos que precisa de potência e torque de baixa, normalmente não tem muita potência. quando a cilindrada é pequena. Eu já peguei bem mais confiança nela agora na vinda. Eu vim mais reticente, Mais desviando mais os buracos e tal. Agora, eu já estou encarando mais assim os buracos, né? E é aquela coisa, né? Conforme tu vai fazendo mais, tu vai, tu vai ficando mais, pegando mais prático, né? Isso que eu estou ativo agora ainda, porque tem o pessoal lá que está bem mais rápido que eu. Mais uma ponte aqui. Ó, agora eu diminui demais a velocidade, tive que botar uma segunda, mas senão eu estou subindo, estou fazendo tudo em terceira. Mas eu não sou o último não, tá? Tem um dia atrás de mim. Não, você estava imaginando passar com a minha moto por aqui, meu Deus do céu, que eu ia sofrer coluna, tudo, né? Não tem curso de pensão, a pessoa é dura. Um ponto importante também, né? Eu falei das pré-cargas ali, né? Cara, se tu vai andar com alguém, ou se tu é mais pesado, né? Dependendo do que vai acontecer, tu tem que botar mais... Agora, eu me mudei com tudo. Tem que botar mais carga na mola, senão ela vai ficar muito macia, muito pra baixo. E aí até andar de noite, por exemplo, o foral vai iluminar muito pra cima também, se ela ficar muito pra baixo. Um outro ponto, né? Roda arraiada também. Pra esse tipo de terreno, tem que ser roda arraiada, né? Que ela absorve mais os impactos, né? Não pode ser roda de liga. Roda de liga é pra estrada, realmente, isso é asfalto, né? Isso aqui tem que ser roda arraiada, realmente roda grande. Roda bem grande. Roda 21 polegadas é excelente, né? Às vezes a gente pega umas big trails aí que tem roda arraiada, mas as rodas são 19 polegadas. Essa aqui é maior ainda, né? 21. Facilita passar pelos obstáculos também. Sabe que a posição de pilotagem é bem boa, sabe? O banco eu achei que talvez pudesse ser meio ruim o banco, né? Mas não, ele é fino, ele é mais estreito, tá? Mas... Mas ele é confortável. Mas volto a dizer, né? Se tivesse um pneu um pouquinho mais off-road, eu acho que seria mais interessante. Mas no caso, ela usa o mesmo pneu da Saara, mas também o mesmo pneu da... da Africa Twin. Claro, na Africa Twin, é mais largo o pneu, né? Mas... Porque a moto é maior. Mas ela usa o mesmo desenho da Africa Twin também. Quando a gente entrar na estrada mesmo, no asfalto, a gente vai ver o comportamento desse pneu, né? Isso faz barulho, isso não faz. Caramba, o buracão, né? Nossa, como ela passa bem. Claro, foi grande, né? Tomei o impacto, mas... Nossa. Bom, e como a resposta do motor é rápida, cara. Nossa, tu dá aqui a aceleradora, ela já... Ela responde na hora. Eu reduzi pra segunda agora, tu vê que a roda não trava por causa da embreagem deslizante, né? Embreagem deslizante é segurança, né? Tem muita coisa nas motos que, cara, às vezes parece bobagem, mas muita coisa é segurança. Nos carros também, né? Bom, pessoal, entramos no on-road agora, numa estrada. Seguindo aqui o comboio. Quarta marcha, 65 km por hora. Quinta, sexta marcha. Estamos na sexta marcha. Só que estamos devagarinho aqui, seguindo o comboio. Como eu disse pra vocês, eu achei que o banco ia ser incômodo, mas não. É bem gostoso o banco, dá pra andar de boa com ele. mas, claro, o outro banco, o da Saara é mais largo, te acomoda melhor, é mais gostoso, né? E ela vai muito bem aqui na estrada também. Andar na cidade, ou pegar essa estradinha aqui agora, por exemplo, bem de boa. O pneu, como é até mais de asfalto do que de off-road, ótimo, bem também. Ciclística dela é bem boa, a posição toda ela fica boa. Pra mim é ruim de subir, só como eu ia falar pra vocês, mas, mas de resto, ela é bem, bem confortável. A vibração é pouca. É, vibração padrão, assim, no motor de um cilindro, né? Acontece, ali no off-road eu sentia mais a vibração, porque eu tava sempre em segunda, terceira marcha, né? Aí o motor, e RPM alto, aí o motor vibra mais. Agora aqui, que eu tô com RPM baixo, tranquilo de suportar. Bom, eu tô de sexta marcha, 85, acelerando até 95. Tudo de boa. É bem, é confortável também a posição das pedaleiras, né? Assim, normalmente se a posição de pedaleira é confortável pra, pro off-road, normalmente ela também é confortável pro on-road, né? Cara, não é aquela pedaleira pra frente, que a gente gosta, mas é uma pedaleira que é uma posição bem, que eu gosto, que eu curto bastante, que é parecida com a da minha moto, inclusive. Ela tá fazendo ali, ó, 29.3 km por litro agora. Isso é fazer um off-road, né? Subindo, que a gente subiu todo aquele morro lá, e depois, depois descendo, claro, né? Mas sempre com giro alto, e ela tá fazendo 29.4 km, veja, é mais ou menos aquilo que realmente a Honda diz que ela, que ela faz, né? Imagina se pegar uma, uma cidade onde tu não vai ficar, acelerando demais, que nem eu tava fazendo no off-road, nossa, daí ela vai, vai ser ainda mais econômica do que isso, o que realmente eu não me adaptei foi com esse, não me achei muito bem esses espelhos aqui. O que pode diminuir a vibração dela, por exemplo, é aqui nos pedais, né? Se tiver aquela borracha nos pedais, aí diminui um pouquinho a vibração pra te usar na estrada. Mas de novo, aí tem uma moto específica pra isso, que é a Saara. Muito bonito aqui essa vista aqui, em Urubici. Pra mim, as motos trail são as mais interessantes de tu andar no dia a dia, assim, sabe? Ah, tem a CG e tal, que também é boa, assim, mas toda vez que eu pego uma trail, por exemplo, a XRE, né, que tinha antes, uma própria Lander da Yamaha, eu sempre acho mais interessante, pra te andar no dia a dia, do que realmente uma CG. como tem mais custo de suspensão, cara, tu passa pelos buracos, sobe calçada, tu faz um monte de coisa muito mais fácil, com esse tipo de moto, né? Ela tem os discos de freio grandes, sabe? Ela freia bem, dá uma alicatada boa, e a suspensão desce bastante, fica bem seguro pra frenagem. Em resumo, é uma motinha honesta, pra quem quer se divertir, com um custo um pouco mais baixo. Não, não é barato, assim, né, mas, mas, cara, ela é muito barato do que comprar uma Africa Twin, né? Então, assim, ó, passar a quebra-mola é barbada também, né? Jesus, mano. Então, assim, quer comprar uma motinha pra andar na cidade, no dia a dia, ela serve, mas ela é mais pro off-road. Se não, tem, ó, pular a quebra-mola. Se não, tem essa área também, que também é uma boa opção. As duas evoluíram muito, segurança, motorização, ciclística, né? Ah, como a gente tá andando na estrada, agora já subiu pra 29.7 o consumo. Só tende a melhorar agora, andando na estrada, né? Então, é isso, pessoal. O que vocês acharam? Gostaram da Tornado? Acha que vai vender bem? Acho que é uma moto interessante aí, pra proposta dela? O pessoal aqui gostou, viu? A gente tava conversando aqui antes, nos intervalos, e o pessoal curte uma moto. Como, como eu falei, né? Uma moto honesta. Ela entrega bastante pelo, pelo que ela é cobrada. E o público é esse, né? Um público de entrada, de quem quer fazer um off-road, ou quem quer andar no dia a dia com ela. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Honda. Baita do passeio. Aqui pela Serra Catarinense. E até o próximo vídeo, pessoal. Deixa seus comentários aí, com a sua minha moto. Valeu! Nossa, Tchê, você só aguentou até aqui, porque você deve ter gostado desse vídeo, né? Então, não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para os meus amigos, e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui no YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos, e a nossa página no Facebook. Esperamos que vocês vá.